O desafio que estou certa é que tanto eu como os meus colegas iremos encarar com muita seriedade, com um elevado sentido e rigor ético e com um objetivo final que é servir os portugueses que em nós confiaram. O que vai fazer a segunda-feira? A principal prioridade? Eu vou tomar posse e vou em conjunto com a senhora ministra e com os meus colegas para o Ministério do Trabalho durante o fim de semana. Portanto, as prioridades serão definidas em equipa ainda hoje. É um desafio maior para si ter uma nova ministra que tem ligações também ao mundo sindical. É para si um desafio? Os desafios são permanentes, são diários. A senhora ministra é uma mulher com larga experiência naquele que é um trabalho que é necessário fazer junto das pessoas, junto das organizações que os representam e nesse sentido eu acho que nós temos, eu pelo menos sinto-me muito confiante com a equipa que integro, assim como se senti durante quatro anos e meio na equipa do Dr. Vieira da Silva.